Relações entre pessoas, a comunicação, como as pessoas se comunicam, como as pessoas se relacionam em grupo, como as pessoas trabalham juntas, acho que isso é isso que me interessa. O que eu fazia mais era realmente desenvolver uma dinâmica de grupo, ou um jogo de desenho, ou onde eu pedia para as pessoas, imagina isso, ou então um jogo de telefone sem fio, por exemplo, não diretamente, uma coisa um pouco mais abstrata, mas usando o tipo de regra, o tipo de dinâmica que envolve essas brincadeiras. E agora eu estou bem interessado num processo um pouco inverso, onde eu estou colhendo informações das pessoas e digerindo isso em trabalhos. Essa exposição que eu estou trabalhando agora é extremamente baseada em cultura folclórica e pira, lenda, mitologia do lugar onde eu venho, que eu cresci no Vale do Paraíba. E nesses últimos dois anos eu tenho sempre visitado muito ali, sempre gosto de saber se existe algum tipo de assombração ali no lugar, qual a relação das pessoas com essa assombração dali, quais são os tipos de espírito que estão morando ali naquele lugar. Naturalmente que eu também relaciono as histórias escutadas de uma maneira não explícita e direta, existe um nível de abstração, mas no caso, para mim, a principal parte da exposição são essas peles aqui que eu estou fazendo. É casca de árvore que eu peguei e dei uma certa forma para eles e depois eu pintei eles com latex e com um pouco de tinta acrílica, enfim, diferentes tintas também. Eu trabalho com todo tipo de material, eu também não sou um cara que não tive ainda essa coisa de ter um material específico com o qual eu trabalho, sabe? Mas eu gosto muito, eu uso muito polímeros, né? São essas resinas artificiais, normalmente de dois componentes, né? Você tem uma parte e outra, você mistura e elas se transformam no material final, que é o caso do silicone. Isso aqui é uma mão de silicone, né? E depois aqui tem uma dessas lagartinhas que é de bronze. Eu sinto muita saudade, assim, eu fico, eu, poxa vida, e agora ainda que meu trabalho está lembrando tanto do que é a minha vida original, sabe? Que é essa coisa do caipira mesmo, de ter crescido no interior, sabe? Agora as coisas estão fazendo tanto sentido para mim, que é usar essa questão do trabalho colaborativo ou coletivo, no caso, aqui é o inconsciente coletivo das lendas, com o lugar onde eu cresci, sabe? Que é o mato, que é tipo aquilo. Os meus pais não entendem nada de árvore, mas eles sabem todos os nomes de todas as árvores. Eles sabem todas as flores. Vocês sabem todos os nomes de todas as árvores. Quem tem nada de árvore, mas eles sabem todas as árvores. Você sabe também como pôr vores.